Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje eu quero estar mostrando para vocês dois parzinhos de tapete que eu fiz, que ficou uma gracinha. E para começar, a gente vai começar pesando para ver quanto que eu gastei para fazer o parzinho de tapete. Começando aqui pelo rosa, 326 gramas, 330, os dois juntos deu 654 gramas. Agora é o azul, 320, 324, os dois juntos, 644 gramas. O azul ficou mais leve que o rosa, né? Agora eu vou abrir aqui mesmo no balcão para me mostrar para vocês. Olha que lindo que ficou o rosa, ficou maravilhoso. O meu tapetinho, ele está medindo 70 por 44 centímetros. Aqui, ó, eu usei a cor flor, né, da barroco, quartzo verde também da barroco. Aqui é o cru, rosa bebê e rosa pink. Esse rosa bebê, ele é da marca Artesanal. E o cru e esse rosa é da marca Barbantes Pires. Olha que lindo que ficou, gente. Ficou simplesmente maravilhoso. Coloquei uma rosa, uma perolinha rosa chiclete aqui no meio, ó. Olha que fofinho. E ficou assim, ó, lindinho, né? Agora eu vou abrir o azul. Olha o azul, que lindo, gente. Para quem gosta de azul como eu, olha, está maravilhoso. Aqui eu usei o Pacífico, da barroco. Esse verde aqui é um verde abacate. Ele é um barbante normal. Aqui é o azul turquesa, o azul royal e o azul marinho. Então, todo azul. Que lindo, né? Aqui eu coloquei um azul turquesa, uma perolinha número 6. Olha que lindo, gente. Que ficou, ficou simplesmente maravilhoso. Por incrível que pareça, o meu tapetinho, ele está com a mesma medida do rosa. Mesmo que o bico é diferente, está com 70 por 44 centímetros. Ficou o mesmo tamanho. Ficou muito lindo, né? Um tamanho também muito bom. Olha que lindo. Deixa eu... Olha que lindo. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um like. E até o próximo vídeo.